No Intimidade de hoje, a gente vai falar com dois pais, que eles têm gêmeos, a gente vai falar de paternidade na diversidade. Eu sou a Samanta Rákrati. Eu sou a Marina Weiss-Haupti, e a gente invadiu a intimidade do dois de pais. E se você caiu de paraquedas por aqui, esse é o Na Intimidade, que a gente faz com as capas da revista da UEL. A UEL, que é a sua revista de bem-estar, que agora virou canal. Então já dá seu like para o YouTube entender que esse vídeo aqui é interessante entregar para mais pessoas. Já aperta o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E vamos com a gente na intimidade desse canal. Oi, Malu! Olá! Sejam bem-vindos! Podem entrar aqui, é minha palma. Oi, UEL! Sejam bem-vindos à Cala Soler. Amém! Sejam bem-vindos à Cala Soler. Olá! Sejam bem-vindos à Cala Soler. Muito obrigada! E aí, o que vocês estavam fazendo antes da gente chegar aqui, hein? Cuidando dos bebês, né? Sempre, né? Pela loucura, rotina de sempre, meu Deus! Esse é o nosso dia a dia. Vocês são mais diurnos ou noturnos? A gente é mais diurno. Total. Total. A gente adora o dia. É como que combina, né? Ainda bem, né? Ainda bem. E o dia começou hoje, de que horas? Acho que 5 e meia da manhã. 5 e meia para 6. É, os bebês já acordaram. Já os dois de rango, né? Eles estão animados. Ultimamente, eles andam acordando cedo. E é aquele pique. Eles já acordam assim, querendo gastar toda a energia. E por serem gêmeos, quando um acorda, o outro acorda? Ou não necessariamente? Acho que eles já estão regrados. Então, dá mais ou menos 5 e meia, 6 da manhã. Não, os dois meio que acordam-se. Agora, durante a noite, um acorda o outro não. Graças a Deus. Estamos... Gente, a gente pode ser bem fora de pala e nos convidar para sentar um pouquinho. Claro, por favor. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Vamos ficar aqui. Pronto, ali. Vocês são de São Paulo? Somos de Brasília. Eu nasci em Brasília, o Robert nasceu em Cuba. Sim. Em Cuba? Nasci em Cuba, cheguei no Brasil com 15 anos, em 2005. Exato. E de lá para cá, né, já sou mais brasileiro do que cubano. Nem dá, quase para perceber o accent. É. Tem um pouquinho mais fina. Eu não fico nervoso sempre que eu de espanhol, mas no geral acho que já está tudo sob controle aqui a língua. Quando ele fala em público, nossa, sai super o sotaque. Ah, sim, ficou nervoso, né? Isso é aquele sotaquezinho básico. Exato. E vocês estão aqui em São Paulo faz quanto tempo? Dez meses, né? Você dez meses, eu oito. Exato. A gente teve esse momento aí que ficamos separados. Eu cheguei em janeiro, né? Aí comecei a agilizar a mudança. Aí quando os bebês nasceram, aí veio o Gustavo e os bebês para cá. E você veio por conta de trabalho ou...? Isso. A oportunidade de trabalho surgiu aqui em São Paulo. E a gente agarrou assim. Não estava nada previsto no programado. Então a gente se aventurou. Cidade nova, trabalho novo, paternidade no meio de tudo isso. Tudo novidade. Tudo novidade. A gente fala que 2022 veio com tudo na nossa vida. Veio com dois mesmo, né? Exato. Sim. Dois de dois, dois. Tudo em dobro. Exato. E vocês trabalham com o que hoje atualmente? Redes sociais. Prioritariamente redes sociais. Somos influenciadores digitais, assim. Nossa vida deu uma mudada radical, uma loucura. Exatamente. Mas é uma delícia. Engenheiro civil, é de... Digital, computador. E 100%. Nenhum de vocês ainda tem um pedinho lá na engenharia. Na engenharia. Eu ainda trabalho com engenharia. Inclusive, bastante ainda gosto da minha área na engenharia. Mas estou adorando viver esse mundo digital. Eu já desisti, gente. Quero saber mais de engenharia, não. Não sei nem se já tive creia um dia. Não tenho mais. Quero só saber de ser blogueiro. Que ótimo. É muito bom. É muito bom. E quantos vídeos vocês fazem hoje por dia? Está variando mais ou menos entre 1 e 3. Exato. Depende da época, depende da rotina dos bebês, depende da nossa fase. Que tem fases que eles demandam mais, que são mais difíceis de produzir vídeo. Tem fases que a gente consegue produzir mais. Exato. E entrando um pouquinho mais na intimidade de vocês, quando você se conheceu? Nós nos conhecemos em 2001. Não, 10. A gente se conheceu em 2010. 2010. 2010. Na faculdade, no primeiro semestre da faculdade de engenharia. No primeiro dia de aula, para ser mais exato. Então a gente se conheceu ali, naquele primeiro dia de conhecer os novos estudantes e tudo na faculdade, fizemos amizade e só depois que a gente veio virar um casal. Eu lembro que no primeiro dia de aula eu já cheguei assim, quero fazer amigos, quero formar um grupo de pessoas inteligentes, pessoas bonitas, eu estava tipo, uma cabeça bem ensino médio. E aí eu vi o Roba se apresentando, a gente teve uma dinâmica ali naquele momento. E aí ele se apresentou e eu falei, poxa, isso aí serve para ser meu amigo. Foi assim que começou a nossa amizade. Tudo de caso pensado. Tudo de caso pensado. Exato. E se vocês tivessem que descrever um ao outro em três palavras? Ah, o Robaixi eu descreveria como paciente. Robaixi é paciente para lidar comigo. Já foi mais, já foi mais. Não, é fácil. É equilibrado. Também. E dedicado. Ele é um marido extremamente dedicado, um pai extremamente dedicado. Eu acho que são as principais características dele. Era um três e ele já falou um vinte. Ótimo. Ó, eu resumiria o Gustavo, era uma pessoa intensa. Você tem a ver com paciente, vocês veem, né? É. Tá ali relacionado. Muita intensidade, né? É. É muito emotivo, entendeu? Acho que vai ali do lado da intensidade e muito carinhoso. Qual é o signo de vocês? Eu sou leão, ele é gêmeos. É uma explosão. Leão paciente? É. Nove, hein? Exato. Temos um marido equilibrado. Conta sua teoria do leão e do geminiano, pra dar certo. Eu acho que, ó, leonino é egocêntrico, né? É um signo que gosta de ser elogiado, endeusado. E o geminiano é um signo mais político. Então ele gosta de falar o que vai agradar o outro. Ah, então ótimo. Então, no meu ponto de vista, é isso, sabe? O geminiano vai endeusar o leonino e o leonino vai amar se endeusar. Então, o casamento vai acabar no dia que ele para a menina, entendeu? Exato. E quem deu-se em cima de quem? Então, foi uma coisa meio que... Aconteceu meio que sem querer. É, foi simultâneo, assim. Porque a gente tinha uma amizade ali que foi ficando mais intensa. E aí a gente passava o tempo todo juntos. E fazia carinho um no outro. E gostava muito de dar abraço. E o negócio foi pegando força, sabe? Esse é o meu sentimento dos dois lados. A gente acabava vendo uma simultaneidade, né? É, porque até então a gente não tinha saído do armário. A gente já sabia da nossa sexualidade, mas era uma coisa que a gente lutava internamente. Então, nessa amizade começou a ficar intensa e a gente começou a se questionar. E numa hora, assim, sem a gente programar, se planejar, a gente fica a primeira vez. Então, foi aquela explosão, aquela coisa que a gente sempre, enfim, tentou lutar contra a vida inteira. E a gente estava vivendo ali e era isso, né? A gente queria lutar por isso a partir daquele momento. Não foi nada programado, sabe? A gente não tinha pensado assim, nossa, vamos ficar. Ou estou com vontade de ficar com ele. Não, a gente queria viver aquilo, mas não sabia como viver. A gente só queria se tocar mais, se abraçar mais. Tira uma casquinha do coleguinha, né? Tira uma casquinha do coleguinha. E foi nessa casquinha que foi evoluindo, enfim. Exato. Pula pra uns anos depois, a gente casava com o filho e os cachorros. E qual que é a rotina preferida, assim? A rotina não. O acontecimento preferido na casa de vocês, assim, família? Ah, eu acho que um momento que eu gosto muito, especialmente, é o momento do banho com os bebês. Assim, é tipo, final do dia, seis, sete horas, a gente tá, tipo, cansado, tá? Às vezes até desgastado do dia todo. E aí, é um momento de relaxamento. Acaba que eu vejo muito assim, sabe? É um momento que os bebês vão relaxar, que a gente vai relaxar. E é um momento de conexão. Tanto que a gente faz muita questão de sempre dar banho com os bebês. A gente já bota uma musiquinha de Ninara ali, apaga as luzes, né? Deixa o ambiente bem com luz baixa. Aí dá um banho, eles relaxam. Às vezes eles dormem no nosso colo, no meio do banho, então é bem gostoso. Exato. Então é um momento bem agradável, hoje em dia, que a gente tem no vídeo. Porque isso foi mudando, né, no decorrer dos anos. Então, atualmente, acho que esse é o momento. Exato. A gente pode ver esse cantinho? Vamos! Vamos ver se as crianças não estão dormindo, né? Porque a gente adora arrimadir. E esse é o momentozinho do banho aqui, ó. É, sim, é. Porque a gente é bom viver com isso. Olha aqui, caiu onde eles tomam banho. Que lindo! Gostosinho. A gente dá banho, troca, já bota a musiquinha baixa, a luz baixinha e coloca pra dormir. Quanto tempo de soneca agora? Agora, perdi. Mas, atualmente, o Mark anda tirando uma soneca muito maior do que a Maia. A Maia dá 20, 25 anos a corda. O Mark, às vezes, vai uma hora, uma hora e um pouquinho. A personalidade dos dois é muito diferente? Muito diferente. Opostos. Eu sempre falo que o Mark é a tempestade e a Maia é a camaria. É basicamente isso, assim. Eles são completamente opostos. Ainda bem, né, que dá o equilíbrio, né? Se não, dois furacões seria... Adicionalmente, ela anda virando um pouco mais furacão. E ele anda ficando um pouco mais calmo. Mas eu acho que ela tá mais pra furacão do que pra calmo. É. Quer deixar ele dormir? A gente vai, né? Agora mostra o conto de vocês. Vamos pro nosso caminhão. Fiquem à vontade, gente. Esse é nosso quarto. Ei, gente, vocês querem sentar, fica à vontade, hein? A Uel invade mesmo a intimidade do casal. Tem essa cama enorme aqui, que dá às seis da manhã, a gente já traz eles pra cá, porque a gente ainda quer dormir um pouquinho mais, porque eles já estão ligadões. Então a gente bota ele no meio daqui da gente e a gente fica tentando dormir e eles ficam brincando com a gente, puxando cabelo. Essa é a confusão todo dia às seis horas da manhã. Vocês já abriram mão, assim, deram uma tela ou ainda estão segurando? Nossa, a gente abre mão às vezes. Já abriu mão. Já. Não, a gente controla o tempo, assim, sabe? Mas tem momentos que são bem difíceis, assim, que a gente precisa fazer o mínimo e às vezes a gente tá sozinho com eles e aí a gente liga a TV, coloca algum desenhozinho e eles ficam concentrados ali, é o tempo pra gente conseguir fazer o mínimo, sabe? Você vai ir ao banheiro, fazer o café da manhã, não é isso? Exatamente. E qual que foi a atividade mais desafiadora pra vocês pegarem, assim, dessa vida de paz? Eu acho que a rotina do sono é o mais difícil, né? É a parte da madrugada mesmo. Uma coisa que eu também achei muito difícil foi mais pro início que o Mark tinha muito refluxo. Então foi um desafio alimentar ele, sabendo que ele tava sentindo refluxo, que ele sentia incômodo. Ele passou um tempinho, assim, enfim, brincar, assim, rir muito, até quando a gente foi realmente no pediatra e trocamos o leite, descobrimos o que que tava acontecendo e a gente vê ele sorrindo a primeira vez. Nossa, foi tipo um alívio, foi um momento, assim, muito gratificante. Mas até então foi bem desafiador, porque a gente não sabia, tentando descobrir o que que tava incomodando tanto ele, até que conseguimos. E quando que surgiu a ideia de vocês mostrarem tudo isso, tipo, a vida como ela é na rede social? É, foi um momento, foi uma decisão minha, na verdade, assim, foi uma ideia minha. E surgiu por três pilares, eu sempre falo isso. O primeiro pilar é justamente o fato de que a gente via que existia pouca representatividade. Quando a gente começou a namorar, a gente não conhecia possibilidades de futuro feliz sendo um casal gay. Então a gente não sabia se a gente ia poder casar, se a gente ia poder ter filhos, ou qualquer outro sonho que a gente tivesse, sabe? Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo, assim, a gente queria realmente mostrar pras pessoas que é possível. Se você quiser casar, é possível. Se você quiser ter filhos, é possível. Ter sucesso profissional, ou qualquer outra coisa que, às vezes, fica muito estigmatizado no nosso mundo, né? Da comunidade LGBT no total. E aí, uma coisa que a gente sempre procurava era referência de casais gays com filhos. A gente sempre procurava e nunca achava. E muitos momentos frustrantes era a gente ver dois homens com uma criança pequena andando, a gente todo animado, querendo conhecer, querendo saber, porque no futuro iríamos passar por isso. E a gente descobria que era um sobrinho, entendeu? Que era o filho de um casal amigo deles e nunca era filho. Então a gente falava, gente, cadê essas pessoas? A gente precisa saber onde que elas estão. Então foi outra ideia que a gente também falou, não, vamos contar essa história na internet para as pessoas verem que existem, como é que é a vida, enfim, quem tiver esse sonho, se inspirar e embarcar nessa aventura da paternidade. Um outro ponto para a gente também que foi importante é porque a gente ficava imaginando como a gente correlacionaria a nossa vida profissional com os nossos filhos. Porque a gente queria realmente viver integralmente. Era uma coisa que era um sonho nosso, poder passar 24 horas por dia com os nossos filhos. E a gente conseguiu isso através das redes sociais também. Exatamente, isso foi legal. Bastante. E aí, acabou que o Paulo Gustavo teve gêmeos também, né? Sim. Então deu uma empurrada. Exatamente. De abertura de portas, né? É uma segunda abertura de portas, né? Mas era, tipo assim, era única. Entendeu? Então ele veio realmente para mostrar. E isso aqui era uma pessoa, acho que um pouco distante, entendeu? E a gente queria ver pessoas mais, assim, do dia a dia. Vida como ela é mesmo. Vida como ela é. Hoje vocês têm referência nisso? Ou criaram amizades, assim? Quem são as três pessoas que vocês veem muito próximas a vocês nessa missão de levar esse... A gente, depois disso, conheceu várias famílias. Graças a essa pauta? Sim, graças a essa pauta. As redes sociais, tudo ajudou muito a gente a conhecer outras famílias. Porque até então a gente nunca nem tinha visto uma família pessoalmente. Então, a primeira vez que a gente foi ver foi graças às redes sociais, assim, na verdade. Que foi um casal de Curitiba. Que eles têm dois filhos por adoção. Quem são? E uma menina. Gustavo e Adriano. É, Gustavo e Adriano. E aí foi a primeira vez que a gente encontrou pessoalmente uma família, assim. A gente viu... Gente, é tão normal. Sim. Tipo, as questões, as conversas, eles já são meio pré-adolescentes, então tem aquelas questõezinhas. Então, isso tudo fez a gente ver o quão comum é, né? É que as pessoas não se abrem pra isso, né? Exato. A gente tem também o Rafa César e o Luke, que são dois influenciadores aí que a gente ama e que são referências pra gente, né? E aqui em São Paulo a gente conheceu outros casais, como Hebre e Sérgio, que são os pais da Babi. As duas mães do Benjamin, que também trabalham com a internet. Que são duas mães com o filho também. Então, assim, a gente começou a descobrir uma rede de apoio, assim, surreal. Então, isso fez toda a diferença. E começou a tirar vários medos que a gente tinha sobre o futuro da criação dos nossos filhos. Então, foi muito bom ter esse contato. E como que vocês distribuem a função, assim, com as crianças? E as responsabilidades agora da questão de influência, né? Porque tem muita atividade por semana, né? É uma loucura. Essa é a verdade. Não é nada tranquilo. Não é nada fácil. Tudo no tempo deles. Tem dia que eles querem, tem dia que eles não querem. Então, assim, acaba que a gente vive realmente ali de acordo com a realidade deles. Tem dia que a gente tem ajuda aqui em casa, de segunda a sexta-feira. Então, isso acaba ajudando a gente conseguir se concentrar mais nas redes sociais. Mas, ainda assim, tem momentos que tudo vira uma loucura. É extremamente dinâmico. No mínimo. Acho que a palavra que eu posso usar é extremamente dinâmico. Tem alguém que vocês nunca imaginaram que vocês conheceriam e hoje, graças à internet, vocês puderam conhecer? Ai, muitas pessoas. Tchau, pra Pravanel, por exemplo. Que é super nosso amigo hoje. O Carmo Dallavec, que é super nosso amigo. São pessoas que a gente imaginava, assim, são celebridades. É perfeito. O Carmo foi uma das primeiras pessoas que estendeu a mão pra gente. Estendeu a mão, sentou com a gente. E vamos falar sobre paternidade, porque ele também, né, tava com o filho dele também pequeno. Enfim, conversamos muito e virou uma amizade. E virou uma referência. Mais uma referência. Num contexto surreal. A gente ainda morava em Brasília. E aí ele falou, venham pra cá, eu tô fazendo uma peça em São Paulo e tudo mais. E aí a gente vai fazer um tour pela liberdade. E aí fomos, a gente e o Carmo Dallavec, rodando a liberdade naquele caos, lotado de gente, conhecendo as lojinhas que ele gosta. E falando sobre paternidade, aprendendo com ele. E foi, assim, uma experiência muito legal. Nossa, mas tanta gente. Tanta gente. A gente começava a estar aqui, a gente realmente conhecia muita gente, graças à internet. Exatamente, exato. Tem sido muito legal. Muito legal. E o que vocês acharam, assim, teve alguma alteração dos filhos com relação à intimidade do casal? Muda muita coisa, sim. Principalmente, acho que as prioridades, né? Se você deixar, você respira eles 24 horas por dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente não permitiu que isso mudasse a nossa rotina de vida mesmo, assim. De casal, de romance, sexual. Tudo isso foi algo que a gente tomou muito cuidado pra preservar. E, inacreditavelmente, nós conseguimos preservar. Exato. Que legal. Acho que a gente só perdeu, talvez tenha sido, sair mais sozinho pra rua. Entendeu? Isso não tem como. Mas, toda essa questão de casal, de intimidade e tudo, a dois, a gente conseguiu preservar muito bem. Então, é uma coisa que a gente ouve muitos caras falando, gente, depois os filhos vocês vão ver, vai acabar. Eu falei, gente, até agora tá indo tudo muito bem. Sim, sim. Ainda não chegaram e falaram... Mãe... Ainda não chegaram nessa fase. Quem é o mais controlado emocionalmente de vocês? Olha, eu vou te falar que eu acho que mudou um pouco, né? Porque o Robert sempre foi o controlado emocionalmente. É sempre o controlado. Mas, ultimamente, eu ficava meio paciente, né? É isso. Acho que depois que os bebês nasceram, exigiu um pouco mais de mim paciência, concentração, ser mais tranquilo. Porque é muita coisa acontecendo. É trabalho, é criança, às vezes a casa tá um pouco caótica. Você se vê no meio de tudo isso, você perde a paciência muito rápido. Então, é uma coisa que a gente tem que se autocontrolar o tempo todo. Porque uma coisa que, inclusive, mudou um pouco no casal foi que a gente voltou a brigar. Coisa que a gente não fazia mais há muito tempo. Qual foi a última briga? Hoje, mãe, é aquela briga que eu não conheci. Antes de vocês chegarem, hein? Qual foi o motivo da briga? Sei lá, roupa. Ah, porque quando eu fui ver, já tava reclamando da roupa. Coisa que, tipo, antes dos bebês, é tipo, passava reto, entendeu? Então, você vê que, hoje em dia, as coisinhas estouram por muito menos, entendeu? A paciência, né? É, a paciência muda. Então, a gente tem que conversar, inclusive, sobre isso. Pra gente, respira fundo, não se irrita, entendeu? E se se irritar, deixa passar e não tenta virar uma confusão. Nesses 11 anos, a gente começou o relacionamento e a gente brigava muito. Todos os dias era uma discussão, uma coisa assim. E aí, de repente, a gente conseguiu atingir o equilíbrio durante muitos anos. A gente foi amadurecendo. E a gente passava meses sem brigar, sem ter uma discussãozinha, assim. Era uma coisa que tinha super mudado. E aí, de repente, vieram os bebês e o negócio chacoalhado. Mais uma chacoalhada de 2022, certo? Mais uma chacoalhada. E o que vocês fazem de bem-estar de vocês? Vamos lá. Primeiro, o que é bem-estar pra vocês? Pra você e pra você. Porque é diferente, né? Isso pra mim, pelo menos, mudou meu conceito, inclusive. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de sair de casa. Sair de casa, eu digo, pra andar a pé, pra ir num comércio, pra ir ao shopping. Esse tipo de coisa, sabe? E eu acabei perdendo isso porque os bebês chegaram. A gente não podia mais sair de casa. E a gente sempre amou viajar. Então, acabou que o nosso conceito de bem-estar mudou bastante. Hoje em dia, eu vejo o bem-estar em coisas que eu jamais pensaria. Pra mim, lavar uma louça é um descanso. É uma loucura isso. Porque às vezes você tá ali na loucura de beber. E aí, de repente, chega um momento. Vou lavar a louça. Fecho a porta da cozinha. Fala, eu tô aqui ocupado, viu? Tô aqui lavando a louça. Eu paguei pra ver o momento que o Gustavo fala assim. Não, cuida da criança que eu vou lavar a louça e limpo a casa e faço tudo. Mas só cuida das crianças, entendeu? Mas às vezes a gente vê realmente isso. O bem-estar numa coisa simples. Um momento que eu consigo descansar a minha cabeça, dormir... Gente, não tem bem-estar maior pra um pai de gêmeos do que dormir. Exato. Dormir uma noite inteira de sono é tipo um privilégio gigantesco nos últimos oito meses pra gente. Ah, eu gosto muito dos momentos assim, em família, que a gente realmente sai. Porque os bebês gostam muito de ir pra rua, passear. Porque acho que ficar em casa às vezes deixa um pouquinho eles estressados. A gente vai pra rua, vai pro parque e é bem gostoso. Eles adoram, eles não choram, eles riem, eles ficam olhando o mundo. O quanto é verde, eles amam verde. Então é bem legal eles vendo a natureza e tudo. Então é bem... é um momento bem gostoso. E normalmente isso fica mais pro final de semana. É mais. E a gente vê eles descobrindo o mundo, né? Assim, a primeira vez que eles olharam pra uma árvore e eu percebi que eles estavam observando as folhas, balançando maravilhados com aquilo. É emocionante. São momentos que são muito emocionantes pra gente. Nossa, que incrível, né? Obrigada por receberem a gente na casa de vocês. Que isso. Na intimidade de vocês. E quero fazer um convite pra vocês. Sim. Como eu sei que sono é super um privilégio aí pra pais, a gente quer levar vocês numa aula de respiração. Sim. Ai, que legal. Eu sei que assim, sono às vezes a gente não pode... Né? Agora, a gente tem aprendido a respirar e respirar faz total diferença na hora de manter a estabilidade emocional. Sim, minha mãe tem me falado muito sobre isso. Ela faz muitos exercícios de respiração, até pra meditar, pra controlar, várias séries de coisas e ela fala, vai, faz, faz, vou fazer. É muito bom. A gente fez aula ontem e vai sair vídeo no canal. Vai sair vídeo no canal. E a gente leva eles e também me põe pro sonho. Vamos amar. Vamos amar. Combinado. Fechado. Obrigada, Leandro. Gente, obrigado mais uma vez. Vem de volta e sempre. Obrigada. Obrigada.